Agora vai começar tudo de novo Porque a festa tá sempre começando Em algum lugar do planeta E hoje aqui, trio virgulhino pra você A noite todinha E a gente abaquenta aqui Esse som maravilhoso, presta atenção agora Morena por roseira do cangote suado Tô ficando arriando por você, meu bem Com esse rebolado, seu copinho fica mole É nesse bole, bole, no que vai bem O coração da gente chega lá e beija A gente só dizia, faça bem Com você, meu bem No xeim, no xeim, no xeim Com você, meu bem No xeim, no xeim, no xeim Quem foi esse inteligente que mentou o forró Que fez a bola e ainda levanta a cor Ele é um artista, trabalhou bem E a morena por roseira é digniva É disposto pra ganhar no xeim, tá? Xeim, xeim, xeim Xeim, xeim, xeim Xeim, xeim, xeim Vou fazer tudo pra ganhar no xeim Xeim, xeim, xeim Xeim, xeim, xeim Xeim, xeim, xeim Vou fazer tudo pra ganhar no xeim Vamos simbora Que a poeira tá levantando A geladeira tá cheia de cerveja E a gente aqui só tomando um gole Vamos simbora E o quentão já tá saindo A fórmula tá com a espiga de milho Eita, acaba dando Agora com o tagão Olha aqui de novo Vou mostrar pra esses cabras Que eu ainda dou no coro Isso é um desaforo Que eu não posso levar Olha aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Cantando Olha eu aqui de novo Mostrando Vamos se beber Chachar Vem cá morena lida Vem ser da bichita Você é a mais unida Desce em meu lugar Vai, chama Maria Chama Luzia Vai, chama Isabel Chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria Seja luz, seja dia Eu tô aqui pra ensinar Chachado Eu tô aqui pra ensinar Chachado Eu tô aqui pra ensinar Chachado Eu tô aqui pra ensinar Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Para chachar Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Para chachar E a sanfone é trabalhando Meu compadre Você acha que vai perder Uma festa dessa? Perponando Sou besta É o trio Vem com o hino na parada E nós aqui agora Só comemorando Essa festa da música É só pular na geleira Vem cá morena lida Vem ser da bichita Você é a mais unida Desce em meu lugar Vai, chama Maria Chama Luzia Vai, chama Isabel Chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria Seja noite, seja dia Eu tô aqui pra ensinar Chachado 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 Eu tô aqui pra ensinar Eu tô aqui de novo Chachando Eu tô aqui de novo Para chachar Eu tô aqui de novo Chachando Eu tô aqui de novo Para chachar Mas eu tô aqui de novo Chachando Eu tô aqui de novo Para chachar Eu tô aqui de novo Chachando Eu tô aqui de novo Viu? Obrigado.